Mais Projeto Vila Nova! Se você é de Deus, faz barulho aí! Aleluia! Glória a Deus! Esse é o tempo de festa. Quantos vieram pra uma festa aqui, hein? Aleluia! Mas nós temos uma coreografia, né? Vamos dar um tom aqui pro pessoal aqui. Vamos dar um tom pro pessoal aqui. Vamos ver se vocês sabem dessa coreografia. Tem que ter um certo swing. É? Vamos ver se você tem aqui, ó. Ó. Há uma festa, festa, alma. Cadê o swing da galera? Há uma festa, há uma festa. Olha pros termões e pra ele, ó. Mais swing, vai, vai. Há uma festa, hein? Cadê o swing dos músicos também? Cadê? Há uma festa, hein? Há uma festa, hein? Cadê os músicos? Há uma festa, hein? Há uma festa, hein? Tá maneiro, vou aplaudir ao Senhor Jesus aí! Faz forte o Senhor! Vem! 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 Há uma festa espiritual aqui neste lugar Nuvem de glória envolve meu ser, o Espírito me leva a celebrar Há uma festa espiritual aqui neste lugar Nuvem de glória envolve meu ser, o Espírito me leva a celebrar Dançarei com uma alegria, celebrarei a Ti, Senhor Há uma festa, festa, há uma festa em meu coração Há uma festa, festa, há uma festa em meu coração Há uma festa, aqui neste lugar Nuvem de glória envolve meu ser, o Espírito me leva a celebrar Dançarei com uma alegria, celebrarei a Ti, Senhor Há uma festa, festa, há uma festa em meu coração Há uma festa, festa, há uma festa em meu coração Há uma festa, festa, festa em meu coração Há uma festa, festa, há uma festa O coração é como se é o rosto A luz e a luz, a luz e a luz, a luz e a luz É fiel, o que me prometeu O coração é como se é o rosto A alegria vem ao amanhecer Já no ar demora o que me faz ter É fiel, é fiel, é fiel Há uma festa, festa, há uma festa em meu coração Há uma festa, festa, há uma festa em meu coração Mais uma vez, mais uma vez Há uma festa, 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 há uma festa em meu coração Há uma festa em dos rostos Há uma festa e a sombra Há uma festa em meu coração 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 Há uma festa em meu coração